Fala aí galera, hoje continuando aqui o fim é para os fracos em Assassin's Creed Syndicate Nossa série que a gente vai fazer o 100% aqui, o troféu de platina do jogo E hoje estamos com a Eve aqui, com a roupa da Xiaojun Lá do Assassin's Creed Chronicles China E vamos jogar aqui, é uma roupa bem bonita, ela é toda de seda Aqui não dá pra ver muito bem, deixa eu ver Aqui que tá de noite né, se tiver de dia dá pra ver os detalhes Tem uns detalhes bem na hora na roupa Mas como tá bem escuro aqui eles vão ver E a gente vai começar aqui com missões secundárias hoje de novo galera A gente vai jogar as missões do Robert Topping E as missões do Ned Wynert Wynert, Wynert Porque a gente tem que fazer essas missões porque elas liberam coisas legais pra caramba Então vamos começar pelo Robert Topping aqui Não, não fui eu, sou inocente Me perdoe Você, você é... Garanto que não nos conhecemos Isso é algum tipo de arena? Podem apostar que sim, meu senhor Minha senhora Eu sou Robert Topping Melhor organizador de apostas de Londres À disposição Bom, segundo melhor Mas minha mãe diz que o Donald é meio estúpido Mas enfim, posso garantir muita diversão De lutas por prêmios a corridas de carruagem Acho que podemos passar um tempo aqui Vamos pro clube da luta então Com a Shao Jun ainda Essa eu deveria fazer com o Jacob, né? Mas... Você aí, acha que consegue desafiar o Jun? Vamos lá então, clube da luta Eu sabia que viria Boa sorte lá Não se vai precisar Vamos ver como é que funciona o clube da luta Olha aí, sem roupa Foi fácil assim? É que eu tô meio forte, né? Eu tô no level 10, né? Nossa Vamos continuar lutando Eu tenho que fazer o streak de 4 vitórias aí Ah, vai aumentando o nível Amigo? É uma mina ou só Nossa Nossa Vamos acabar com os caras aqui Nossa Eu não queria lutar com a Eve não, mano Imagina essa mina, velho Eu ganhei 150 libras Vamos pro próximo Nossa Nossa Essa finalização é muito louca Opa Ah, droga Acertei os dois sem querer Não era pra fazer isso Agora Eu queria fazer com os três Mas a morte dupla tá continuando ali Gostei dessa roupa Gostei dessa roupa da Eve É a roupa mais interessante dela até agora Se é que vocês me entendem Ah, droga Ela não fez o triple Nossa Muito interessante, muito interessante Que luta espetacular, minha senhora Meus amigos, saúdem a nossa nova campeã A Eve foi bem 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 boa Ah, nós temos aqui Deixa eu ver Ó, nós temos aqui A Eventos da comunidade Corrida de A até B Ah, abriu algumas outras coisas Eventos da comunidade Clube da Luta Ah, então abriu as corridas E os eventos aqui Tirando isso Eu acho que a gente pode Jogar sempre, viu Ó, tem uma Um circuito aqui Um clube da Luta ali Então são vários aí Pela cidade É interessante que eu nunca tinha Aberto isso aqui, né Só fui abrir agora Depois que terminei o jogo Mas tudo bem Bom, beleza O Robert Topping é isso aí, então Bom, a gente fez a missão com ele E agora a gente liberou aqui As corridas Então vamos jogar uma corrida Pra ver como é Corrida de A até B O que eu estou fazendo isso? O que eu estou fazendo isso? Eu estou voltando aqui Para os roots do Assassin's Creed Eu espero que no próximo jogo Não tenha nada disso, sabe Que eles voltem um pouco na história Porque se eles fizerem Segunda Guerra Mundial Vai ser muito óbvio, sabe Eles avançaram muito na história, cara Eles tem que voltar lá Para a época das cruzadas Aquela época antiga Que era tudo podre, tá ligado Era muito mais da hora Naquela época Vamos lá Um Assassin's Creed China Ia ser bem legal, cara Pena que eles fizeram no Chronicles Não fizeram no jogo normal, né Para Shao Jun, assim Na China ia ser bem louco Mas Já sabem, né Eles resolveram fazer no Chronicles Infelizmente Perderam uma boa oportunidade Vamos ver Corrida de A até B Fico feliz em te ver Fico feliz em te ver Eu... Não, não fico Tem um troféu das corridas Tem um troféu do clube de luta É o Mario Kart das antigas Isso aqui Nossa Fiz o peraço Vou dar um Kirk Flipper Sim Estamos indo bem Nessa corrida Dos quebracanelas Ali Tchau, tchau. 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 Então, isso aqui é um outro... Ui, é tudo nível dez aqui, hein? Ah, mamãe... Sou nível 10. Ah, o líder tá ali, aquele babaca. Vamos ver como é que é sabotar o bagulho aqui. Acho que eu tenho que explodir o bagulho, é. Opa! Opa! Eu não quero cagar, peraí. Opa! Matei! Opa! 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 É, passa a botar o nada ali. Da hora. Vamos, galera. Não está bugado, não está bugado. Só está muito bugado. Cadê as caixas? Cadê as caixas? A gente vai explodir os bagulhos aqui, hein? Opa! Fica, seu otário. É, eu estou fugindo de você, seu otário. Quando você me pegar, você vai me enforcar, você não consegue nem me achar, seu hô. Bicho-terno. Aí está você! Tchau. Bom que você ganha uma grana de lascada, velho. Da hora. Porque tem mais um saboteamento aqui. Saboteamento é boa, né? Não, eu não vou te quitar, cara. Certeza? Putário. Ah, engraçado, ele manda sabotar os bagulho, mas... Vamos ver aqui. A gente está descendo o rio, né? Ó, aqui tem um barco do contrabandista. Invasão de barco. Vamos fazer a invasão de barco. O que a gente não fez ainda. Ó, a gente está indo de barquinho até lá. O barco vai levar a gente. Ah, dá para aparecer a vista. Bom, quando chegar, chegou. Bom, eu cansei de esperar o barco chegar lá, então eu peguei um fast travel mesmo. Vamos brincar por aqui. E ali tem a invasão de barcos. Provavelmente esse barco aqui é o barco que estava vindo. Eu não sei como é que funciona uma invasão de barcos, eu vou descobrir agora. Ali o cara já vai me ver, com certeza. Vamos partindo. Invada o barco dos Blikers, roube o manifesto e marcar a carga valiosa. Roubar o manifesto. Bom, beleza. Posso desacoplar os bagulho. Itália. Eu vou marcar as cargas aqui agora. Oba, aqui é uma otária. Vou marcar as cargas aqui agora. Vou marcar as cargas aqui agora. Eu não posso separar as cargas, eu só tenho que marcar as cargas aqui. Ah, hum, é, hum, tá. Prontinho. Mano, eu tô de novo naquele lugar que tem o baú secreto ali debaixo. Deve ser alguma entrada subterrânea. Deixa eu pegar esse baú que esse baú tá me estressando, velho. Sério, é o mistério do baú embaixo da terra. Eu acho que é aqui, ó. Não é? Não. Não. Eu acho que é aqui, né? Não. Não, é aqui, ó. Ah, achei! Aê, caiu o gordinho na água. Olha o que tem aqui, ó. Temos uma nadada. Até o local. É, o problema é que aqui não vai dar em lugar nenhum, né? Ou vai? Deu em algum lugar! Parabéns! Tudo por causa de um baú. Bom, nós temos a interceptação da carga aqui. Vamos fazer essa aqui que parece ser da hora. Então tem vários eventos aí, galera. Vários club das lutas. Eu não sei se o clube da lutas pode repetir ou não. Se ele vai sumir ou não. Mas parece que esse do Barks você pode fazer uma vez só. Eu não sei se eles voltam depois. Eu tenho que ver depois. Quando passar um tempo. E vamos continuar aqui. Sai, velho! Interceptar aquela carga agora. Disse o seguinte. Entrei por isso, pessoal! Que carrega, galera. Tem que pagar por isso, pessoal! Não sei se eu não, não sei se. Pára, pára, pão, 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 pão. Uhul... Humul... Umul... Fecha-se, animal estúpido! Ah, é só pra você roubar! Ai, droga! Fui trollado! Vamos interceptar essa carga... Vamos até lá! Sai, cavalos! Iá! Vamo, vamo, sai! Vamos entregar a carga... Entendem que são eventinhos que você pode fazer aí no meio do jogo. Recomendo vocês abrirem isso no meio da campanha, não no final. Vamo, vamo! Vamo, vamo! Boa garota! Vamo, vamo! Vamo, vamo! Calma, calma! Calma o caramba! Estou aqui pra você! Olha esse cara! Vamo, vamo, conduzir aqui... Calma! Se a polícia não pegar o corpo, os ratos pegassem... Eu entreguei a carga! Tem que sair aqui agora? Oh, meu Deus! Não, volta aqui! A pior carruagem do mundo! Ai, agora foi! Nossa! Bugadinho! E esses caras aqui? Vamo matar! Tem uns caras aqui na minha rua que eles tão... Os caras tão brincando com alguma coisa muito doida! Bom, vamos ver aqui, ó! Roubo do trem! Essa aqui parece ser da hora! Hoje é um vídeo bem aleatório, vocês perceberam, né? Eu tô fazendo umas coisas assim, mal nada a ver! Mas eu quero mostrar pelo menos todos os tipos de eventos! Porque aí depois a gente concentra pra fazer os troféus! Porque os troféus são bem simples, esses eventos aqui! Você não precisa fazer todos! Você pode, se você quiser! Pra você ganhar dinheiro e tal! Ó, eu já tenho agora 16 mil já, caraca! Ahn... Então eu posso comprar aqui! Vamo comprar o do investidor, vai! Do índice de rendimento! O dólar foi cotado a 3 e alguma coisa! Depois temos que colocar o investidor de loja! Ahn... Enquanto não dá pra comprar ele... Bom, eu vou guardar! Quando juntar mais 7 mil aí eu... Aqui ele tem que entrar em movimento! A gente tem que roubar ele mesmo, mano! Cuida! Aqui dá pra interceptar a carruagem! Ó, o trem parece que tá indo pra cá! Ele tá passando na estação agora! Ou não, isso aqui não é uma estação! Não é estação não, mano! Não! 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 Não vou conseguir pegar esse trem nunca! Ó... Vamo lá, vamo lá, vamo lá... Red Dead! Red Dead! Red Dead! Red Dead! vai China, vai China, vai China, corre coitão Opa, já me viram O trem está levando uma carga lucrativa Saquearam o tesouro Vamos lá Isso aqui é o tesouro desses otários Tiro pela bunda Vou saquear isso aqui Oh, Xiaojun Tem um cara level 10 ali Tinha Eu acho que eu deixei um para trás Só uma... Ah não, deixei não Eu sou bom mesmo Só que não Isso, parabéns, parabéns, parabéns Eu queria entrar de uma forma dramática Escape do trem Escapei Escapei Muito bom Digamos mais 10 mil Agora eu tenho 22 mil Caramba, mano, é muita coisa Nossa, eu não pensei que ia ganhar tanta grana com isso aí Veio Agora eu vou comprar um investidor de loja Deixa eu ver o que dá para comprar aqui Comprar o desconto de bomba aqui Nossa, mano Faz esses eventos aí Nervosos Porque dá maior grana, mano Porra estragada É, acho que agora não dá mais comprar nada Ah, mano Esses eventos aí É o que há, hein, mano Olha E tem, mano Tem vários, velho Mas pega um Pega um com uma pontuação boa Tá ligado Tipo, eu fiz esse de 4 mil Olha, galera Eu acho que eles repetem, hein, ó Porque apareceu de novo, ó O barco do contrabando É, eles repetem Esses eventos aí Eles são Ahn São gerais Deixa eu ver o que que tem a mais aí Que a gente não fez A gente já fez a corrida Ahn Tem o triatlo aqui Que eu não sei o que que é isso A gente pode ir lá dar uma olhada Pra ver que tem um triatlo Eu acho que é uma corrida, né Será que é uma corrida Pra você andar de cavalo Correndo E nadando Pode ser Por que não? Não tem bike no jogo, mas Tem algumas bicicletas Eu já vi algumas galera andando de bicicleta aí na cidade Mas Pode ser, pode ser isso aí Vamos dar uma olhada Ah, aqui tem outro Aqui abriu Vamos ver como é que é o nome disso aqui Não, tem um bagulho Ah, escolta de carga Isso aqui a gente não fez Vamos fazer isso aqui e depois a gente faz o triatlo Vamos lá Lembrando que os da comunidade eles valem mais Se você encontrar os da comunidade pode valer mais Olha só quantos hooks aqui hein caramba Olha no mapa Um milhão de coisinha a ver Não tem um mapa Ah, não tem um mapa É um mapa Não tem um mapa Conseguimos? 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 Ah, então isso aqui é mais ou menos que nem o interceptar, só que agora você já tem a carga. Nós estamos com os Rooks. Vamos fazer aquele triatlo lá. Vamos pegar o Flash Tribal aqui. Chegamos! Está naquele beco sem sair dali. Olha, eles estão se amando, não mais. Olha, a melhor arma do jogo. Será que rola? Ah, não dá pra pegar. Ah, mano, isso é uma tristeza. O Edson ficaria muito triste com essa notícia. A renda do triatlo. Chega ao fim. Isso te dará um belo auxílio financeiro. Até o negócio. Vamos ver como é que funciona esse triatlo. Vai começar no cavalo. Vai começar no cavalo. Então essa diredade a gente não tem. Ah, tem que correr. Correr. Ah, ele peguei um glitch, porra. Então, consegui conduzir agora, isso aqui... Será que a gente vai nadar ainda, mano? Mas o que eu tô fazendo com a Jarrows? Bem... Tchau, carroça! Nossa, mano, que doideira isso aqui! Isso, parabéns! Ficou na água, meu! Ok... E agora? Nossa, aqui tem uma caixa de som, cadê? Ah, ela tá... Será que dá tempo? Não, cadê ela? Bom, galera, não é hora. Mas, ó, ficou marcada, ficou marcada. Depois eu pego. Nossa, eu posso ter ferrado o triatlon por causa dessa minha coisinha. Nossa, tio, o tio vai cair. Vai, tio! Nossa, tem que escalar ali, mano. Caramba, velho! Isso aí não são esses triatlon aqui, hein? Isso aí não são esses triatlon aqui, hein? Isso aí não são esses triatlon aqui. Caio. Faltam mais alguns pontos de checar, gente. Cara, eu acho que não vai dar tempo não, mano. Eu fiquei perdendo tempo com a caixa de som lá. E não peguei ela ainda. Sai, cavalo. Espero que as próximas coisas estejam bem pertos. Não tem isso ainda, mano. Ok, cadê? Nossa, mano. Mano, não vai dar tempo. Tem mais seis ainda. Não, acho que dá. Não vai dar tempo. Se o jogo não zoar muito, né? Ah, deu tempo. Yeah. Completei. Uma larga base. Acho que eu cheguei no nível um com todos os carinhas que você pode ser associado. Ó, deixa eu... É, foi isso mesmo. Então... Eu cheguei no nível um com todos os associados. Ó, tem que fazer dez escoltamentos. Dez invasões. Três corridas de ruas diferentes. Três clubes da luta. Jogar cinquenta cara por fora do trem. Nossa. Ah, ou jogar cara fora do trem é fácil. Só pegar essas invasões de trem. A bengala da deusa. Se eu fazer mais uma corrida aí, eu acho que eu ganho uma... Ó, aqui tem interceptação, interceptação, interceptação. Cara, é bastante coisa pra fazer. Ó, ainda tem o Karl Marx. Karl Marx. Associados aqui temos o... Ó, o Karl Marx não, tem um monte de coisa pra fazer. Temos que libertar Londres. Temos bastante coisa. Ok. Nós temos aqui o... O Charles Dickens vai ficar pra próxima fase. Karl Marx também. Ele... O Karl Marx, ele... É só arrumar aqui. E o Darwin também. A gente faz no próximo vídeo. Eu não vou fazer nesse vídeo aqui não. Nesse vídeo aqui, deixa eu ver o que a gente pode fazer mais. Eu poderia fazer uma corrida aqui, ó. Corrida de circuito. Corrida exótica. Vamos fazer uma corrida de circuito aqui pra ver se eu pego o troféu. Se eu pegar o troféu, beleza. Porque aí as corridas, galera, você não precisa fazer todas. Não sei se vai precisar fazer os associados todos os níveis 5 que eu vou platinar. Eu vou dar uma olhada. Tem um troféu dourado lá que eu não sei ainda... Um troféu dourado não. Um troféu oculto que eu ainda não vi. O que tem que fazer pra liberar ele. Tem algumas informações aqui do Assassin's Creed sobre a platina que eu tenho que dar uma procurada. Essa ali tem uma... Um pontinho me chamando. Pera aí. É, eu sei, cara. Eu sei. Eu estou fazendo muitas drogas aqui. Eu sei. Mas calma aí. Não! Ah, eu não peguei isso aqui, mano. Olha a diferença, mano. Eu pulei um galinho a menos. Tá, vamos até aquela corrida louca. Sai daqui. Sai daqui. Eu parei a intenção de... Aham. Conte-me mais, seu idiota. Eu vou fazer uma dessa daí e vou fazer mais um clube da luta. Tem um que é mó legal, que você tem que roubar o carro da polícia, mano. Proféu bem doido lá. Aqui é o dos bombeiros. E-ha! Olha, tem tanto carro de bombeiro na rua, cara. Hoje não tem tanto bombeiro aqui como tem bombeiro nesse lugar. Cara, de novo aquele negócio ali. Eu juro que eu já peguei um galpão assim, velho. Eu não sei se foi nesse, mas, tipo... Parece que o jogo está trolando a gente. Aqui tem mais uma interceptação de carga, mas eu não vou fazer agora. Eu vou fazer a corrida ali. Vamos lá. Você tem coragem. Rápido agora. A corrida começará em breve. A corrida começará em breve. Venha rápido, seu idiota. Pará, pará, pará. Olha a gordinha correndo ali no fundo. Segundo as estatísticas, eu devo ganhar um... Um troféu depois dessa corrida. Se eu ganhar a corrida, é claro. Por ser, para que eu ganha a corrida. Nossa, como não pilotaram uma carruagem. Ah, não! Fui preso pela carroça. Vamos pegar o vácuo dessa carruagem. Vamos entrar aqui. A gente está na primeira volta ainda. Olha os circuitos ali. Já está crescendo para o Need for Speed. Ah, ah, ah! Ah, 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 ah! Vamos lá. Mãe! Ah, 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 ah! Ei, mano, por que tem esse cara aqui? Esses caras são muito vagabundos, mano Estou tentando ganhar uma corrida aqui, de rua Nossa, coitado desse cavalo, mano Já dei tanta espartada, né Já dei tanta espartada Nossa, filha da mãe Ae, deixei os caras pra trás Eu acho que esses caras vieram junto com a corrida, sem querer Não era pra ter, velho Foi pra dar um gás, mas... Não deveria E claro, eu já estou com as skills de piloto aqui com a Eevee, né Por isso que está fácil acertar aí a carroça Se você estiver no começo do jogo, talvez seja difícil Ae, deixei os caras Velozes e desastrosos Desafio em Londres Ganhei! TINTA-TAN Cara, eu sou muito bom Só que não, né Não, fala sério Eu sou muito bom Meus parabéns Meus parabéns Eu sei, eu sei Eu preciso, obrigado! Ganhei um troféuzinho ou não? Eu acho que precisava ser uma corrida mesmo, o triatlon não contou como corrida. Bom, vagabundo do triatlon não contou como corrida, mas a gente vai lutar aqui os punhos de ferro de Westminster, que é o clube mais difícil. Só que ele me dá 6 mil libras, então eu vou pelo dinheiro mesmo, vamos sincronizar aqui no malucão. E parece que eu não consegui o troféu não, mano, mas beleza. Eu vou lutar com a Eve, porque a Eve tem uma roupa muito bonita no clube da luta. Ah, safadão. É, vamos lá. Nossa, Eve não consegue pular o portão e é deportada. Deportada? Ok, ela é deportada, ela é expulsa do país. Derrubou meu dinheiro. Problema seu, cara. Quem mandou ser otário e ficar com dinheiro na mão, hein? Mexa-se animal estúpido. Mexa-se animal estúpido. Ah! Vamos dar uma corrida aqui. O que foi, seu otário? Não gostei da sua cara. Vocês também, ouviu, seu otário? Eu te suborno pra você não vir me encher o meu saco, seu otário. Ah! Deixa eu ver se a Eve tem alguma arma mais da hora. Aqui nas melhorias de gang, galera. Acho que eu vou melhorar aqui o poder de fogo dos Rooks. E depois eu vou querer comprar essa aqui, porque aqui é os Rooks nível 9. Rooks, Bloody Rooks. Tem os Rooks executores. E a gente vai zoar mais os caras aqui ainda. Posso... Bom, eu tenho que juntar dinheiro e mais status, velho. Cara, o melhor jeito de você evoluir no jogo é usar isso aí, mano. Vou usar todos esses eventinhos aí. Esses eventinhos aqui são... são mara, velho. São mara. Tem um brother meu que fala isso. É mó mara o bagulho. Maravilha, meu. Otário. Se você estiver ouvindo isso aqui, cara, você é um otário. É, eu gosto de xingar os caras que eu conheço. E aí, seus otários, tudo bem? Por que eu fiz isso? Por que sim, mano? Por que sim, não há resposta. Por que é? Acho que eu tenho que dar a volta aqui nessa porcaria. Mano, é difícil entrar nesse clube da luta aqui, hein, mano. Tá louco? Tem uma interceptação de carga ali, mas não. Mas não. Mas não. Vamos lá, Ivy. Hora de vestir sua roupa gostosa. Vamos lá. Aha! Graças a Deus. Ainda bem que eu não tenho que apostar nada, porque eu tô sem dinheiro. Vem, seus otários. É nóis. Ah, é bem mais difícil matar os caras daqui, hein. Yeah. Senhoras e senhores, vocês podem querer colocar suas apostas neste competidor. Nossa, tem tipo, 400 rounds. Ok. Vamos, vamos lutar aqui no clube da luta. Opa. Nossa, o cabelo da Ivy ficou branco, mano. A Ivy envelheceu do nada. Ae. Ela vai se cansar. Aguarde. Ae. Se for. Se for. Ae. A luta foi vencida. Bom, quanto mais você joga, mais vai aumentando a aposta. Opa. Ai, droga. Deixa eu ver se eu consegui pegar os três. Pegou os três? Ah, pegou os três. Os quatro? Nossa. Ah, não. Morte tripla, foi os três. Droga. Pensei que eu tinha pegado esse otário aí também. Ó o cara, veio com luva de boxe. A Ivy não precisa de luta de boxe, cara. Ah, hum. Próxima luta. Vamos ver se a gente consegue fazer um assassinato pássaro aqui. Nossa, mano. Aqui agora eu já vou começar a piorar um pouco. Ah, eu matei o cara. Não, não, Ivy, não. Não, não, Ivy, não. Bom, já era. Uhum. Agora vamos para o próximo round. Vamos ver se a gente consegue agora. Opa. Ah, peguei os dois. Bom, fiz uma dupla. Mano, o cabelo daí tá ficando branco, mano. Do nada, velho. Se liga nisso. Yeah. Mais uma morte dupla. O Batman ia ficar com medo dela. com medo dela. Ok, vamo lá. Crack Foi incrível, faltam mais 3 rounds Caramba mano, mas vai valer Uma grana lascada esse clube aqui Vamos bugar o cara na arena Hora fazer isso ai agora, mas tudo bem Ah droga É agora eu não vou Eu não vou medir muito esforços aqui não Nossa mano, o cara ta apanhando muito Aqueles brutos desejarão não ter mexido com você Bom nós temos várias coisas aqui pra fazer Vem cá amigão Ah não, não, Vivi Nossa Essa doeu Neles Porra mano, tem a pressão É uma mina mano, como é que esse monte de marmanjo não consegue bater na mina Cara, eu sou péssimo em luta, ta ligado Por mais que eu seja grande Por mais que eu seja bem grande Eu não me daria bem numa luta, porque eu não sei lutar O pessoal olha pra mim e fala Mano, você ia dar um pau em qualquer pessoa do universo Não, não daria A única vantagem de ser grande É que ninguém mexe com você Todo mundo pensa que você é tipo um triturador humano de ossos Então, ninguém mexe com você Essa é a única vantagem de ser grande Vamos para o último e decisivo round Eu estou quase morrendo Nossa, aquele ali está bebaço Vamos lá Ah não Ah mano, eu estava no final Só falta perder isso aqui agora Alguém pegue ela por trás Olha que bando de marmanjo safado Nossa, mano Acabou? Ah, droga Vou te arrebentar Maravilhoso, amigo Vamos tripar, você é feito peixe A maior pressão, vamos Vou te arrebentar Acabou, né Pelo amor de Deus Ah, consegui Meu Deus Cara, é muito difícil Mas ganhei uma grana lascada aqui agora E foi assim Que a Aave detonou o clube da luta level 9 Agora vamos usar nossos 9.000 9.000 para melhorar o que aqui? Que a gente vai melhorar agora Os rooks Ah, chame uma carroagem de rooks Olha que da hora Bom, vamos Mano, eu não sei, velho Vamos sabotar os caras primeiro Vai Eu acho que eu não vou conseguir nesse vídeo aqui, não E eu devo ter maior grana já lá no No coisa, porque já passou meia hora Quero ver quanto é que eu vou ter lá no No nosso querido Trem da abolição Trem da abolição Trem da demolição Blululululululula Agora Eu acho que a gente conseguiu A Aave deu um pau nos caras Era mais ou menos isso que eu queria fazer no vídeo Dar um pau em todo mundo E eu consegui Mastreosa Não, ali no clube da luta É que eu peguei o mais difícil Eu acho, viu Porque o Westminster É o lugar mais difícil E tem um clube da luta Ó, esse aqui de Ostrand É nível 8 Eu fiz o mais difícil, hein, mano Aqui tem um Tosquinho, ó, desse aqui, o do Whitechapel Deve ser level 1, level 2 Vamos fazer esse aqui do Whitechapel Porque aí eu ganho Ó, eu vou pro trem E eu já, eu pego minhas coisas E já vou pro Clube da Luta da Whitechapel, porque aí a gente ganha O troféuzinho Do Clube da Luta, ganha 3 Clubes Seguidos aí 1725, o mestre templário Reginald Birch Desenvolve uma Obserção pela primeira civilização Isso aconteceu de verdade Ah, aqui deu pra ver a roupa da Xiaojun melhor Tava bem bonita ali Roupa de seda é da hora Eu não cortei esse loading, por quê? Porque, não sei 16 mil 16 mil Agora eu tenho 18 mil Yes Posso comprar Cara, eu posso comprar essa aqui Agora meus hooks são level 9 E o resto aqui ficou a ver navios agora Mas mais uma meia hora jogando aí Mas duas a gente consegue O bagulho E mano, o trem vai levar a gente até lá É muito sincronizado Vamos usar o Jacob agora Deixa eu... Não, eu tenho que sair do trem Mas, peraí Não Otária Otária Ih, o Clube da Luta ficou pra trás Oh meu Deus É, o trem levou a gente e foi embora Vamos usar o Jacob Tô a fim de usar ele no Clube da Luta Pra ver como é que é Mas eu não quero que ele vá de Edward Eu quero que ele vá de... Sei lá Ahn... Bengala Terror da Noite Ó, de cintas aqui galera A gente tem... A gente tá com o melhor A gente traz aqui A gente traz aqui A gente vai de... A gente vai de... A gente vai de homem do campo Ou vai de cartola Eu só não gostei dessa cor que eu tava aqui Agora sim Sr. Jacob Fry Temos várias coisas pra brincar aqui Vocês podem perceber Vários lugares que tinha na cidade Agora fazem sentido Porque esses mercados aqui Não tinham muito sentido Mas são essas missõezinhas extras Então fala com o Topping E com o Wynert Porque... É importante você liberar isso aqui No meio do jogo Porque... Mano, aquele Clube da Luta Eu ganhei 6 mil Whitechapel Tem uma ilustração A melhor arma do jogo Cover Nossa, Jacob Era pra entrar pela passagem Você consegue, mano Ahn... Olha o que nós temos aqui Tem um Clube da Luta No meio de um barco, mano Achei mó da hora Aqui lá Deixa eu pegar esse balbo aqui Só pra... Só pra pegar Os balbo eu gosto de pegar Quando eu passo perto Porque aí eu não tenho que ir de novo Tá ligado? É uma besteira Você não pegar os balls Vamos lá Clube da Luta Agora é um Clube da Luta Light Finalmente um talento de verdade Agora vamos ver como é que o Jacob Se vira Nossa, essa aqui vai ser muito fácil, mano Já foi? Ah, não Que maravilhoso Morte dupla Ah, são 4 rounds Vamos ver se a gente consegue Pô, isso aqui é bom, hein Pra fazer os... Você consegue fazer várias mortes duplas Aqui, ó Onde é que eu botei uma tattoo De... Águia no... O Pedro não tinha visto isso aí, né Ele tem uma cruz ali também No braço esquerdo Ah, é Peguei os 3 Agora foi uma morte tripla Nossa Matei o cara sem querer, velho Yeah Ok, Wolverine em Valadão Vamos para a última agora Mano, é pra fazer isso direto, né Mano, ele tá matando de uma vez, velho Muito forte Olha isso, mano Olha lá, mano Eu não tô fazendo nada Eu só tô contra-atacando Só Nem suei, hein Boa luta, meu senhor Senhoras e senhores Temos um novo campeão Ó, consegui a bengala de Jade Do dragão, louco Os punhos campeões Conseguimos aí o troféu do clube da luta É isso aí que eu queria Agora vamos pegar a... Essa arma aqui é da hora pra caramba, ó Que é a do dragão, ó Mas eu vou continuar com a Kukri mesmo Jacob vai melhor com a Kukri Bom, fizemos o troféu do clube da luta Eu acho que é isso, galera Aqui a gente tem uma corrida de circuito Interceptação de carga Blá, 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 blá Ou do Charles Dickens A gente vê aí No próximo vídeo Porque tem missões associadas a ele Nós já estamos com... Deixa eu ver aqui No progresso nós estamos com... 96% da história 78% dos associados Na história do Londres a gente deu uma avançada aí Estamos com 33% Diversos aqui também já temos uma avançada aí Tem muita coisa pra fazer Ainda não é... Não é tão simples assim Como vocês imaginam Mas aqui na sincronização total A gente vai conseguir 100% Eu prometo E... Cara, temos mais uma missão do trem Charles Dickens são... Ô louco São 6 missões O Karl Marx a gente já fez uma E tem mais 4 E o... Darwin, malucão Tem 5 Então vou ficando por aqui Um abração pra todo mundo Espero que vocês tenham curtido aí O clube da luta E até a próxima Falou